Pensando nessa questão da educação básica, sendo de 4 a 17 anos, a gente tem muitos desafios, porque ele passa por 3 níveis, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. As pessoas com deficiência, como todas as outras pessoas, em cada um desses níveis, tem características próprias. Então os desafios são muito diversos. A gente não dá, posso te falar aqui, mais na questão geral. Como é que a gente está hoje no Brasil? Hoje a matrícula, cada ano, ela aumenta muito. A gente está conseguindo avançar na questão das matrículas. Porém, a questão da educação com qualidade, ou seja, quando essa criança está dentro da escola, a gente continua tendo muitos desafios. A questão, quando esses estudantes estão dentro da sala de aula, é que não existe uma receita pronta. Na verdade, não existe para nada na educação. Mas a entrada desses estudantes, eles trazem um novo desafio para o professor. Ele tem que reorganizar a sala dele. E veja, não é ele sozinho. A gente sempre fala, os estudantes são da escola. Então não é só o professor herói que vai lá e resolve tudo o que tem naquela classe. Ele precisa do coordenador pedagógico, ele precisa da diretora ou do diretor dessa escola. É muito importante. Então assim, quais são os desafios? Os desafios são muito próximos da educação geral. A gente tem que organizar um pouco melhor as políticas públicas. Nesse momento, 2016, a gente tem uma questão de redução de verbas para a educação muito forte. Então a gente tem que retomar essa questão que está posta no PNE. A gente chega até 10% do PIB. E agora já são quase, faltam pouco mais de 8 anos. Então é um desafio na questão do financiamento muito importante. E para essa área também financiamento é muito importante para poder retomar alguns programas que já existiam do MEC relativos a essa parcela da população e novos programas. Quando eu estou falando isso, eu estou pensando principalmente em formação. Que é uma grande reclamação dos professores. Ah, eu não estou preparado para receber esse aluno. Ok, ninguém está preparado. A gente se prepara no caminho. O caminhar só acontece quando caminhamos. Mas é importante durante esse caminhar que esse professor tenha, sim, apoios. A gente tem uma política mais geral, dentro especificamente da área de educação especial, que é trazer um novo componente que nem todas as escolas têm, que é o professor, a professora do atendimento educacional especializado. Que seria essa pessoa que organizaria dentro da escola meios e modos para ensinar esses estudantes. Mas veja, não é que ele vai ensinar pela professora? Ele auxilia a professora a ensinar esse estudante. E quando esse estudante tem algumas questões mais... Que são de uma solução mais difícil. E aí eu estou pensando, por exemplo, na comunicação. Um surdo tem que falar em libras. Uma pessoa que é cega e que utiliza braile, tem que ser ensinado braile. Então, o que acontece? Esse professor do atendimento educacional especializado, normalmente, usualmente, na sala de recursos multifuncional, ele trabalha com esse estudante, por exemplo, essa linguagem, essa língua, que é libras, e esse código, que é o braile. E algumas, né, diversas outras coisas. Mas a função dele não é ensinar conteúdo. Não é essa a ideia. A ideia é que ele instrumentalize esse estudante, instrumentalize esse professor, para o professor ensinar os conteúdos das disciplinas, a qual ele é responsável, diretamente para esse estudante.